Olá a todas, todas e todes, meu nome é Ana Paula do canal Marx, muito prazer, hoje nós estamos aqui para a primeira aula do curso sobre o livro O 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, escrito por Karl Marx, em parceria com a TV Boitempo. Para quem não me conhece, eu sou historiadora, mestre em História Econômica e doutora em Desenvolvimento Econômico. É um prazer tê-los aqui. A Boitempo disponibilizou, até setembro de 2023, um cupom para os nossos ouvintes e telespectadores deste curso, um cupom que você vai escrever canalmarx lá no site da Boitempo para todos os livros da coleção Marcos e Engels, certo? É um cupom de 20% de desconto, então você que vai acompanhar o curso conosco vai poder adquirir o seu volume do 18 de Brumário, mas você, caro ouvinte do canal Marcos, que nos acompanha nesta longa viagem de leitura do Capital, também vai poder usar o cupom e comprar com desconto o seu volume do Capital, ok? Então é uma grande parceria, um grande apoio aí da Boitempo, a gente agradece bastante. E agora vamos seguir com a nossa primeira aula. Queridos, queridas e queridos, para que a gente possa ter uma compreensão ampla do 18 de Brumário, eu propus essa aula teórica para que a gente entenda o sentido completo, ou que a gente se aproxime melhor do sentido de contradição que o nosso autor, o Karl Marx, imprime nas obras dele. Eu já falei naquele vídeo anterior que nós lançamos aqui na Boitempo e no canal Marx sobre a leitura do 18 de Brumário poder ser feita em conjunto ao do Capital. E eu acredito que hoje a gente vai poder entender isso com mais extensão. Por quê? Bom, basicamente a contradição que o Marx vai desenvolver ao longo do 18 de Brumário, ela é uma contradição que tem um sentido muito específico para o nosso autor. Então, quando o Marx se utiliza dos conceitos deles no materialismo histórico, nessa análise sobre as questões que ocorrem na França nesse período exíguo de dois meses que ele analisa o 18 de Brumário, que ele escreve o 18 de Brumário, ele está movimentando categorias que no Capital a gente vê elas na sua essência. A movimentação do modo de produção capitalista para a valorização do valor. Aqui a gente está vendo a superfície do modo de produção capitalista, então a gente está vendo a aparência, a aparência invertida desse modo de produção. Porque se a gente for recuperar os prefácios do Capital, o Marx vai dizer que se a aparência e a essência das coisas fossem imediatamente iguais, não era necessário se fazer ciência. Se você simplesmente descrevesse o fenômeno, ele seria a essência do movimento que está por detrás dele e não é disso que se trata. Para o nosso autor aqui, além disso, contradição tem um sentido muito específico, porque ele vai desenvolver lá nos fundamentos do que é o Capital, esse sentido de contrariedade, digamos assim, genético, da gênese do movimento do Capital a essa contradição. Então, retomando, para a gente entender como essa contradição se expressa na aparência, ou seja, ela se expressa invertendo a essência do movimento do Capital, e é isso que o Marx vai apresentar no 18 de Brumar. Então, ele vai mostrar por diversas vezes que aquilo que o capitalismo tardio, ou seja, o capitalismo pós-revolucionário, o capitalismo já consolidado, vai divulgar, apresentar, manifestar, representar como valores universais, essencialmente são valores, de fato, muito limitados e restritos à forma, à essência da mercadoria. Então, vamos tentar entender como isso funciona melhor? Então, vem comigo! Alienação, reificação, fetiche. Para os meus alunos, é muito comum eu colocar esses três movimentos como se fosse um movimento de cambalhota. Alienação, reificação, fetiche, eles sempre vêm, basicamente, num grande movimento em conjunto. Alienação, reificação e fetiche são três momentos de uma cambalhota que dizem respeito a uma exposição entre sujeito capital e objeto trabalho assalariado. Para entender de forma fidedigna esse movimento, e daí a gente poder seguir a leitura sempre, agora com clareza, porque que no capitalismo ele vai sempre defender a aparência de ser um grande defensor dos direitos, das liberdades e da igualdade para toda a sociedade, mas a sua manifestação, a sua realização é limitada à sua essência? Vamos tentar entender, então, por que que existe esta fratura na realização do discurso capitalista? Vamos tentar? Então, vem comigo, vamos dar uns passinhos para trás para a gente poder dar vários outros para frente, ok? Então, se a gente for fazer o seguinte trajeto, a contradição para o Marx, como a gente já sabe, como ele expõe também de novo nos prefácios, é o inverso, o avesso do caroço místico daquele proposto por Hegel, certo? Então, o que que ele está querendo dizer? Bom, se a gente pudesse traçar um desenho, a contradição é um movimento muito específico. Para aquele autor, o Hegel, a contradição é só um pequeno movimento dentro da fenomenologia, um pequeno movimento muitíssimo importante, onde o sujeito que o Hegel mobiliza, que é o espírito universal, o espírito universal, o ser universal, enfim, o infinito, o todo, ele precisa, ao reconhecer no objeto que é parte sua também, ele é em si manifestação das coisas e ele em si é o espírito universal. Na contradição para o Hegel, esse espírito universal, esse sujeito que o Hegel vai mobilizar, ele vai reconhecer uma fração de si, vai entender que ela não é o todo, vai tomar esse objeto para si, e vai fazer um movimento de saída da contradição, ele vai superar a contradição, fazendo um movimento da negação da negação e seguir em diante do seu processo de autoconhecimento. Bem, se você achou que interessante ou que a gente pode se aprofundar de fato mais nessas questões, eu vou deixar aqui elencado alguns vídeos para que você possa assistir e se aprofundar nessa questão. Mas, se a gente puder seguir daqui, vamos dar uma olhadinha para como o Marx faz essa chave, essa inversão dessa chave? Bom, para o Marx, o Hegel está equivocado ao tomar o sujeito universal como um grande movimento da história. Bom, então, o Marx vai trocar a figura do sujeito por um sujeito de natureza distinta do espírito universal. O Marx vai colocar em movimento o sujeito capital e colocar como objeto dessa relação o trabalho em sua forma assalariada. Então, completamente distinto do movimento proposto do Hegel na fenomenologia, o Marx vai olhar um objeto e um sujeito numa relação onde a contradição é um movimento contínuo, onde não há superação. Nessa relação entre capital e trabalho, não há superação, porque o capital, se apresentado como sujeito, ele vai colocar o trabalho assalariado como seu objeto e vai se manifestar o restante das coisas produzidas como sua criação. E ele pode fazer isso e ele faz isso graças a uma sociedade que identifica o trabalho como uma mercadoria. Se tudo, como diz o primeiro parágrafo do capital, se o capital é um grande universo de mercadorias e até nós somos postos como mercadoria, ou seja, objetos a serem comprados como indivíduos livres colocados no mercado de trabalho, nós vendemos a nossa mercadoria força de trabalho para um salário e nós já sabemos que é parte daquilo que é produzido que nos é pago. O restante é o valor, é o trabalho não pago e esse trabalho não pago que vai se transformar em mais valor e futuramente em lucro. Então, veja, nesse espaço de explicação, a gente já viu que essa relação social, olhando pelos termos da lógica, o capital, ao colocar o trabalho como seu objeto, ele vai se manifestar nas relações sociais como se, de fato, ele fosse a origem e o responsável por tudo aquilo que é produzido. Por quê? Porque socialmente é válida a relação de trabalho em que nós somos força de trabalho, mercadoria, que nos é remunerado um salário, um salário que, de fato, só remunera uma parte daquilo que é trabalhado, o restante é trabalho não pago, mais valor. Então, veja, a gente está olhando sempre em dois movimentos nessa relação. Quando esse sujeito frustrado, esse sujeito fraturado, em termos lógicos, coloca o trabalho salariado como seu objeto, como seu momento, ele o tempo todo, ao fazer esse movimento desta contradição, desse enriquecimento entre o sujeito e o objeto, posto assim, ele vai buscar se afastar do objeto para fazer o movimento seguinte, que seria o da superação, certo? Da negação, da negação. O problema exatamente é todo esse, a contradição está aqui. O capital, como nós acompanhamos lendo o livro, o capital, o livro 1, 2 e 3, é um grande processo de se afastar da origem verdadeira do valor. Como você já está entendendo, conversando aqui comigo, o capital não paga uma parte do trabalho realizado, que é esse trabalho que vai ser o lucro futuro. O problema é que o capital, ele vai sempre buscar substituir trabalho por máquinas, ele vai sempre buscar se autovalorizar distante do trabalho. E esse processo de afastamento daquilo que de fato origina a valorização do valor, que é o trabalho não pago, vai gerar uma série de situações críticas para essa reprodução social. E aí a gente tem todo o que procó, toda a dificuldade dessa reprodução social capitalista, desse valor que se valoriza, porque socialmente o simples fato de ser proprietário de capital faz com que o capital se autovalorize. Nós estamos carecas de saber do mercado acionado, do mercado de renda fixa, que o simples fato de existir, de você possuir capital investido, rendendo juros faz com que ele renda mais juros pela simples propriedade. Essa é uma manifestação desse tríplice movimento de alienação, reificação e fetiche. O simples ato, o simples possuir capital faz com que ele se valorize a si próprio. Só que nós sabemos que nesse movimento generalizado e amplo do capital, ele vai ter situações de crise, porque a origem de todo o valor não é ele próprio, como ele se manifesta alienadamente, esse sujeito fraturado alienado, é o trabalho. Então vamos lá. Eu acho que agora a gente já está entendendo mais por que que essa realização da sua essência não se realiza na prática, na aparência ou, melhor dizendo, a existência de uma contradição flagrante entre o que o capitalismo diz ser e aquilo que ele de fato é. É disso que trata esse grande movimento de categorias. Então, o sujeito capital coloca o trabalho, que é a origem de todo o valor, de tudo que é produzido e criado pelos homens, pelos indivíduos como um simples objeto, uma simples mercadoria por ele adquirida no mercado de trabalho e posta em movimento na sua fábrica, no seu comércio, na sua empresa, que seja, e o todo o restante produzido se manifesta como o seu produto. Certo? Então, esta relação, ela se manifesta de modo alienado porque todos os indivíduos reconhecem o capital como a origem de todas as coisas e não o trabalho. O fetiche, porque nesse trabalho onde eu entro como uma mercadoria, como outra qualquer, o produto do que eu crio é que passa a ter as minhas qualidades, porque eu transfiro para elas as minhas qualidades enquanto artífice, mas não me reconheço como responsável por elas. Nessa fratura, nessa relação fraturada por causa da forma como o trabalho entra nesse modo de produção, esse modo assalariado, onde uma parte do trabalho não é paga e o trabalho entra como mercadoria, essa mercadoria que é produzida, ela passa a drenar, digamos assim, as minhas qualidades humanas. E eu que entrei como uma simples mercadoria, força de trabalho, me reconheço como um objeto, junto com a máquina e com a ferramenta e o restante dos meios de produção. Então, esse fetiche é por eu não reconhecer a mim como origem do que foi produzido e ao capital como a origem final dos produtos criados. O fetiche é quase como uma relação psicossomática do capitalismo, porque as mercadorias passam a ter qualidades humanizadas, as coisas são inteligentes, as coisas tornam você mais atraente, os carros são sexys e os indivíduos são quantificados pelo aquilo que carregam no bolso. Então, essa dinâmica contraditória que se manifesta na relação social, ela se manifesta também nas categorias do valor. Então, quando a gente analisar o 18 de Brumário, a gente está vendo a manifestação dessa contradição, daquilo que ela diz defender, daquilo que o capitalismo diz ser guardião e daquilo do que ele realmente pratica. Por quê? Porque a essência do capital é o trabalho assalariado. A essência desse sujeito fragmentado, desse sujeito fraturado, não é aquilo que ele sustenta ser. A essência dele é algo que, se ele se afastar por completo, se ele eliminar por completo do seu movimento de reprodução e valorização e acumulação, ele se vê completamente crítico. Certo? Então, se ele eliminar completamente essa essência que ele sequer reconhece como não sendo sua, porque o Estatuto da Propriedade Privada permite a compra e a aquisição de coisas e nós somos postos como coisas no mercado de trabalho, essa contradição não tem solução. Então, a manifestação dos valores do capital, essencialmente, é essa relação de coisificação, é a relação da mercadoria. Nós, como trabalho assalariado, entramos nessa relação com o sujeito capital como mercadoria. Então, a essência do capital é a forma mercadoria. Então, a universalização dos direitos de igualdade e de liberdade são da forma mercadoria. E aí é que entra a nossa questão com o capitalismo tardio. Na introdução da edição da Boitempo, escrita pelo Marcuse, ele vai bater bastante na tecla que o capital tem uma contradição eterna entre aparência e essência, entre forma e conteúdo, que a forma da república, a forma política da república, não serve para aquele capitalismo que já se estabilizou, já tomou, de fato, as condições de reprodução social. A república é uma forma política que só serve para o capitalismo quando ele está numa grande luta social onde ele arrasta consigo, é essa a imagem que o Marcuse usa, todas as demais frações sociais consigo. A república é um momento do capitalismo de ascensão, onde ele se utiliza de um grande movimento social que ele precisa desse apoio conjunto, ou seja, ele defende direitos que são muito amplos, mas que na prática, quando ele já está estabilizado, ele não tem como garantir a sua realização, porque a sua realização é limitada à noção de mercadoria. Então, a questão discursiva e a questão da realização é uma contradição que é limitada à essência do capital. Então, por exemplo, direitos civis, direitos de reunião, sufragio universal, representatividade parlamentar, igualdade e liberdade são direitos amplos que, para se realizarem materialmente, exigem de um esforço social que o capitalismo tem um limite de escopo muito específico. O que for para além da realização dos negócios, da reprodução, da forma mercadoria, é prescindível. Tudo que estiver para além da realização da extração de mais valor e realização de mais valia e lucro, as liberdades que forem para além da liberdade de circulação de mercadorias, garantia da propriedade privada e igualdade dos indivíduos frente ao contrato, tudo que for para além disso prescinde a essência da forma capital. Então, para qualquer outra fração social que venha através do parlamento, através da disputa política, exigir o quinhão da sua participação na ascensão capitalista, aqui no capitalismo tardio, que o Marcuse e o Marx estão colocando, já não interessa mais esse debate político. Essa discussão política acaba se apresentando como um espaço de tensão constante, porque esta forma social capitalista, ela essencialmente é uma forma de universalização do signo e do significado da mercadoria. Tudo que está para além dela não é realizado, certo? Só vai ser realizado se as condições de realização da mercadoria estiverem completamente satisfeitas. Aí elas podem até vir a ser. Caso as condições da realização dos negócios capitalistas estiverem ameaçadas, elas são facilmente descartáveis. É essa grande engenhosidade da leitura do Marx ao longo do Desenso de Brumar, é mostrar como o capitalismo rifa os direitos sociais. Ele não só rifa, nesse capitalismo que já se estabeleceu, tudo que for para além deste universal dos direitos de liberdade e igualdade é posto como uma radicalidade, é posto como comunismo. E de fato é, porque o capitalismo ele não pode, porque a sua manifestação essencial é a forma da mercadoria, garantir que os indivíduos sejam iguais e livres para além dessa forma limitada, dessa forma limite que é a forma mercado. Então, se os indivíduos que são postos nessa relação de igualdade, nessa relação contratual, como mercadoria a ser comprada ou mercadoria a ser adquirida, se eles querem uma liberdade que seja diferente dessa, se eles querem uma liberdade de condições de acesso em que, então, alguns não vão se disponibilizar no mercado porque a única coisa que eles têm para vender é a sua própria força de trabalho, por exemplo, isso desmantela o próprio sentido da existência da mercadoria, força de trabalho e do próprio capitalismo como modo de produção. Então, há um limite, esse é o limite e esta é a contradição. No 18 de Brumário, o Marcos vai lançar a mão de duas estruturas, a massificação social e a condução política autoritária. Então, a condução política autoritária, a gente pode entender como, bom, a república fica lá na aparência, garantindo o pacto social que a fez ser a grande mantenedora dos direitos universais, da democracia, etc e tal. Então, ela faz um governo autoritário e o Marcuse vai destacar bastante a passagem importante desse governo autoritário ser reivindicado, ser levado, erguido via sufragio universal, mantendo as instituições funcionando, brasileiros e brasileiras. Nós sabemos bem o que isso significa. Então, esse governo autoritário é esse governo que vai conseguir abafar, virtualizar todos os canais de discussão política. Então, a figura autoritária é a figura que vai basicamente fazer a autocracia do capital, como Marx fala na sessão 5 do livro 13, ele chama autocracia do capital. E, por outro lado, essa massificação social, quando a gente está lendo o capital, ele descreve como o trabalhador, ele é colocado, o produto do trabalho do capital, ele aparece como um trabalho homogêneo, morto, quantificado. E, exatamente, são essas características da massificação. Por mais que seja uma fração de vários interesses de recortes de classes diferentes, vai ser unânime. Então, para conduzir essa pluralidade de demandas sociais, o capitalismo se utiliza novamente de dois instrumentos. Essa política autoritária, que veda o debate político e essa uniformização social, o Marcuse mesmo, aproveitando aqui, vai falar mais do que uniformização social, ele vai falar desse indivíduo unidimensional produzido pelo capitalismo, incentivado pelo capitalismo em ser. isso é uma baita discussão. E, assim, o capitalismo com massificação e autoritarismo vai poder conduzir e administrar, as palavras são muito específicas aqui, administrar a sua reprodução social. Então, veja bem, no capital, a gente está vendo como se reproduz o valor que se valoriza, certo? A gente está vendo o movimento do capital em se afastar do trabalho na sua extração do mais valor, ok? No 18 de Brumário, a gente está vendo como esta essência vai se expressar na aparência. A gente já entendeu que pelo nosso autor existe um movimento de inversão do avesso, a manifestação do capital é o avesso, é o inverso daquilo que ela sustenta. Então, no 18 de Brumário, a gente está vendo a contradição se estabelecer entre aquilo que o capitalismo diz ser o defensor, o bastião dos direitos iguais e da conquista universal de liberdade e a sua radical procura por abafar, controlar, centralizar toda a discussão política na figura de um líder autoritário e carismático e, por outro lado, unidimensionalizar, massificar, tornar uma massa uniforme, tirar todas as possíveis discrepâncias sociais, batizes diferentes de discussão social, de direitos, enfim. Então, ele uniformiza e centraliza a sociedade para continuar o seu processo de reprodução social. Eu espero que até aqui a gente esteja todo mundo bem. Tem um momento no capítulo 13 do Capital, que eu vou deixar aqui um outro vídeo, que o Marx fala, se não me engano, no item 3 e no item 4, o Marx fala de disciplina Fabril e ele fala de conteúdo social. Essa disciplina Fabril, que ele vai comparar a uma disciplina militar, é a disciplina que talvez fosse a mais fiel disciplina em relação à essência do capitalista. Então, nesse item do capítulo 13, o item 3 ou item 4, o Marx vai falar como dentro da fábrica a gente está vendo de fato como são as relações, o conteúdo social mais aproximado da essência capitalista é o conteúdo social expresso dentro da fábrica. E o Marcuse vai falar a certa altura da sua introdução que ali quando ele está escrevendo na década de 60, o capitalismo ele já não está trabalhando num nível de sarcasmo, ele está trabalhando num nível de cinismo, porque naquele momento que o Marx escreve ele não tinha dimensão de quanto essa chave interpretativa dessa materialidade, dessa relação material capitalista ia se desenvolver. Então, o Marcuse vai falar que a farsa é ainda mais terrível, muito mais dramática do que a tragédia. Então, porque ele está se referindo aos líderes autoritários nazifascistas. e que a contradição ali que ele está observando nos anos 60, a gente está em 2023, ou seja, a gente está num movimento de ampliação continuado, a contradição ela é tão escancarada nesse momento que ele está escrevendo que as relações sociais capitalistas elas estão ampliando no sentido do cinismo, porque como elas vão sustentar essas relações sociais, então, no momento que o Marcuse escreve na década de 60, o capitalismo liberal ele já foi esquecido. O nível do cinismo é dizer que, por exemplo, uma invasão no Iraque é autodeterminação, como uma defesa da democracia iraquiana, certo? A tortura, o espancamento, a violência policial, elas são técnicas de contenção, certo? ele vai mostrar como a publicidade e a política se miscuíram numa relação tão promíscua que você não encontra nem começo nem fim. As fake news se tornaram notícia. Então, o Marcuse está falando que na chave que nós nos encontrávamos ali em 60 e adiantando, ampliando as condições, a massificação e a figura autoritária se tornaram na dominação social, porque o Marcos vai falar que o capitalista, a classe dominante aprendeu a dominar. Então, quando o Marx está mobilizando as categorias que ele desenvolve para analisar o valor que se valoriza olhando as contradições no 18 de Brumaro, ele está vendo um líder autoritário que vai buscar massificar, ou seja, pavimentar por baixo as demandas sociais, é o líder autoritário que vai tomar para si pouco tempo depois a figura de imperador, certo? Ele vai tomar para si todo o controle político, desde que ele deixe a classe capitalista realizando a valorização e a acumulação do valor. O 18 de Brumaro, ele é um livro que, para nós, brasileiros, em 2023, ele nos fala numa dimensão muito particular por causa desse líder autoritário, esse cinismo ampliado das fake news, que a discussão política em si parece ser impenetrável a elas, nos dá boa medida, amplitude, e o 18 de Brumaro, ele é uma chave interpretativa, válida, não é uma questão de se reproduzir as condições francesas de meados do século XIX, mas de compreender o que ele está chamando de luta de classes, certo? A luta de classes na França, ele está mostrando aqui que vai se dar por esse capitalismo que consegue ser coeso internamente, que tem disputas internas do próprio capitalista, da própria classe em si, mas que, para se manter o status quo, manter-se como classe dominante, como horizonte universal dos seus valores em prática, ela vai chamar esse estado de sítio permanente, onde todos os direitos civis são suspensos, através dessa figura externa e centralizadora, e vai buscar generalizar, uniformizar a sociedade como um todo, a tratando como um todo uniforme, apaziguando com extrema violência e vigilância, dois conteúdos importantes desse líder autoritário, é uma sociedade de violência e vigilância para conter todas as fugas de disputa social, isso é que são elementos muito importantes que nós vamos poder elaborar conforme a nossa leitura do Dizade de Brumário, como esses dois elementos que nos são tão caros, infelizmente, violência e vigilância, vão ser representados aqui ao longo do nosso livro. Outra questão que eu vou colocar para vocês é que a luta de classes nesses dois meses analisados pelo Marx na França era uma. A luta de classes hoje, ela tem contornos bastante distintos, então, a proposta do curso do Dizade de Brumário é muito no entendimento de que a compreensão ampla do significado de luta de classes para nós hoje precisa vir junto de um entendimento do que está posto em questão. Então, depois do Dizade de Brumário vem o quê? Vem uma série de episódios especiais do canal Marx sobre as condições sociais atuais que a luta de classes se desenrola, né? Então, você também fica de olho aí porque daqui para frente o canal Marx vai buscar fazer um trabalho de escavação, de buscar expor quais são as questões da luta de classes hoje em dia. A próxima aula do nosso curso é contextualizar historicamente os desdobramentos que o Marx vai colocar aqui. Então, a gente vai olhar o contexto revolucionário francês, o contexto napoleônico, 1830 primavera dos povos, o contexto que traz o Napoleão, o Napoleão como imperador e a saída dele tanto na comuna de Paris quanto na formação do estado alemão e italiano, certo? Então, a gente vai fazer um recorte histórico para entender quem é essa figura, onde ela está localizada, quais são as forças sociais que estão em movimento para em seguida a gente vir com a primeira parte do 18 de Brumar, ok? Espero que você tenha gostado, está em formato de vídeo, então você pode voltar e assistir com cuidado, com calma algumas vezes e assistir com cuidado, com calma algumas vezes. Fique ligado nos vídeos que a gente vai adicionando aqui que esse conteúdo sobre sujeito, capital, objeto, trabalho, assalariado, a gente já trabalhou em outras oportunidades. Espero que você tenha gostado, fique com a gente, até mais, tchau, tchau!